Pessoal, se vocês querem ajudar o canal e adquirir uma dessas preciosidades, confira a nossa loja do canal, os links estão aqui embaixo do vídeo. Temos camisetas, moletons e pôster, clique e confira a nossa coleção, links embaixo aí do vídeo. Fala pessoal, Sharktouch na área, chegando pra mais um Pokémon Showdown aqui no canal. Hoje jogando em NU, usando mais um time do Pokéame. Lembrando vocês que caso vocês queiram ver os times de vocês aqui no quadro, é só deixar aqui nos comentários ou no Discord e no Chatteens para vídeos seguindo as regras certinho. Se o time for bacana, eu uso aqui no meu canal, tranquilos? Mas aí, hoje usaremos aí esse time de Explode, esse bicho que dá no bom burst. É muito perigoso, é o nosso Choice Specs Explode Scrap para acertar os pokémons fantasmas com golpes do tipo normal. De bom burst, overheat, hydropup e focus blast. Temos o nosso Rotummo de dois ataques neste plot, pen split. Nosso Talon Flame aí, defensivo físico com flame e body. Flarebleeds, Toxic Roost, U-Turn, Bronzong aí de Iron Defense, Psychic Body Press, Steel Rock. Nosso Sylvian de Leftovers, Wish Protect, Hill Bell. E o nosso último é o nosso Rock Helmet defensivo, Flygon com Defog, Roost, U-Turn, Earthquake de capacete de pedra, tranquilo? Então simbora com essas batalhas, go, go, go. Ok, vamos jogar aí contra o Uberfiend, trazendo um time de Wimsicott, Ritmotop, Braviary, Duraludon, Drudgon e Silvalli. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não tenho ninguém dando intimidate, isso é bom porque eu não ativo o Defiant aqui nesse bicho, mas se eu der Defog e esse bicho entrar, eu me lasco. Temos aí um possível intimidate aqui, Wimsicott que pode ser chatão. Ainda bem que o Bulburst pega por trás de sub, então se for aquele set de sub ele decide dar pra acertar aquele bicho. Temos um Silvalli, alguma coisa, esse bicho que pode dar Paralyze no povo com Glare, acho que todo mundo aqui, menos o Rotun, né, não vai tomar o Paralyze aí do Glare. E temos esse bicho pra derrubar Drakos e ser chato também. Esses dois podem ser os Rockers, esses dois podem ser o Hazard Control, na verdade esses quatro, né? Quem tiver Defog rápido e Spin pode limpar o Hazard. Mas o único Hazard que ele tem aqui é Stealth Rock, tá? Ou nesse bicho ou nesse. Sendo assim... O Bronzog acho que bota muita pressão no time dele inteiro, né? Apesar que eu não tenho um jeito saudável de me curar. Mas se eu estiver setado na defesa, eu já consigo aguentar a porrada e devolver o bom dano. Tem que prestar atenção nisso. Cara, vontade de começar de Explode. Mas se ele começar com esse bicho até a entrada... É melhor eu acho que começar com alguém que ameace o Duraludon, viu? 2,95 de Speed. A gente dá pra começar The Flygon com qualquer coisa. Vamos começar The Flygon aqui. Ele começa The Braviary. Ok. Eu vou dar aí o turn. Se ele der aí o turn, ele toma o Rock Helmet e eu saio já no próximo turno. Posso acabar saindo tomando dano, né? Caso ele tenha o Rock Helmet no Duraludon ou se tiver só o Rough Skin, né? O Rough Skin também dá dano. E caso ele nesse turno se sete, pra quem eu vou hard pro Bronzog do Aerodefense, acho que é o jeito, né? Acho que é o jeito. Vamos ver. Eu saí primeiro. Sou mais rápido, então o Scarf não é. Vou pro Bronzog porque é o único que resiste aos dois Stabs. Enquanto vem só o Brave Bird, ok? Eu tomo o Recoil. Tomo o Life Orb também. Eu recupero um pouco da vida. E eu vou voltar pro Flygon aqui. Se ele der aí o turn, ele já toma o dano. Então só o Close Combat. Já aí tomo um pouco mais de dano. E neste turno dá pra dar o Roost e recuperar a vida do Flygon. Quando vem mais um Close Combat, ele tomou mais um pouco de dano. Eu posso dar mais um Roost aqui também. Aí também tem Roost bacana. Muito bacana, muito bacana. Ok, vou dar aí o turn, então. Dá um Tip Damage nesse Braviary. Considerando todos os poucos que ele tem ali. Pouco o Talon. Vai que ele dá o Close Combat de novo. Dessa vez não. Ele deu só o Brave Bird. Já toma todo o dano possível. Será que o Flare Blitz me mata? Tô com 5% e ele tá com 14%. Eu acho que não. Deixa eu só me livrar do Braviary. É, sobra um pouquinho de vida pro Talonflame. Entro o Wimsicote. Assim, naturalmente eu sou mais rápido. Vou dar o Roost aqui. Ah, o Nature Power ganha a prioridade, justo. Bem, mas enfim. Vou ir pro Explode que também não tem entrada. Então, mostra. Moon Blast. Tchau, Wimsicote. Perfeito. Menos esse bicho. Entra, dura a Ludol. Infelizmente eu sou o mais lento. E o Draco pode vir o Flash Cannon. Do jeito é o Bronzong. Veio o Draco, mas a gente ainda tá vivo. Vou dar o Aero Defense e ele vai dar o Thunder Rave. E aqui eu recupero parte da vida e posso dar o Body Press também. Tem o Dark Pulse. Tá, mas saiu e o Duralondon já era. Perfeito. Sobram alguns poucos aqui dentro do Drudgon primeiro. Vou dar outro Body Press. Já dá um bom dano já no Drudgon. Desculpa, era parte da vida. Olha, dependendo do... Ou sobra a vida, exato. E eu vou conseguir levar o Drudgon, perfeito. Então sobram dois. Entra, Silvalli. Contanto que eu não paralise, vai dar Flame Charge. Uh! E nem morro. Ah! Mas paralisou. Ok. Primeiro Sword Dance. Sai meu golpe, já é o Silvalli. Fly, tapou! Não, não é pra lá, não. É o Silvalli. Se fosse Fly, eu tava mascado. Mas aí é GG. Beleza, vou caçar mais um. E Brawls funcionando mesmo sem vida, mano. Da hora. Ok, vamos jogar contra o Brando G666. Trazendo Indie, Gloiter, Celeb, Drapion, Ulx e Braviary. Ele tem aqui de Hazard, Tox Spikes e Stealth Rock. Eu acho que só são esses. Pode ser estar terreno. O terreno ajuda, acho que esses dois, né? Porque você vai ter o Terreno Impulse e esse aqui vai ser Psíquico. Pode se setar no Book Up. Pode se setar no Calm Mind. Pode se setar na Coop Pressure. E eu não sei quem ele começa de lead. Mas a vontade de começar de Explode é gigantesca, mano. Vamos começar de Explode aqui. Começa o Ulx. Cara. Onde é o Bull Burst? É de Hit Queer é o garantido, velho. Isso eu tenho certeza. Não é possível que o Ulx aguente dois do Explode, não. Me nego a acreditar. E a gente é mais rápido ainda, o que é maravilhoso. E a gente pode dar mais um Bull Burst aqui e me livrar ou do Ulx ou de alguém na troca. The Fog dá pra sair pelo Flygon. Já era o Ulx. E se não entrar alguém que ameaça e explode, eu vou clicar de novo. Tipo, eu vou ameaçar de matar em uma só, no caso, né? Entrei em Didi. Ah, mas tu não mata em uma só nem aqui nem na China, velho. Então vem aqui mais um Bull Burst. Tira um dano. Absurdo. Meu problema seria mais com o Mystical Fire. 2,95 de Speed. Eu sou mais rápido com o Flago e o U-Turn já mata. E eu não sei se eu entro com o Bronzong direto, viu? Considerando todo mundo ali. Cara, eu vou pro Rolzong, que deve ver o Expand Force. Exato. A gente já aguenta. E aqui eu quero saber se ele tem ou não tem o Mystical Fire. Então eu vou pro Flygon. Meio arriscado sendo que o Flygon é a minha entrada dos bichos físicos. Mas é bom porque eu entrei de graça, praticamente, né? Eu posso dar U-Turn e me livrar da Indi. Então já era a Indi. A vontade é voltar pro Explode, mano. Realmente seria a vontade. Mas talvez ganhar o Leftovers com o Bronzong. Apesar que dá a entrada pro Drapion. O Rotun traz você... Acho que o Talonflame é o único que... Apesar que o Talonflame traz o Cloyter. Meio complicado, velho. Vou trazer o Explode. Vou tomar Rockies. Mas o Explode, pelo menos, deixa o Cloyter fora do jogo. A não ser que ele seja a Maximum Speed. Mas ele não sabe se eu sou o Maximum Speed, né? Pelo menos eu não sou. Mas, assim, ele tá vendo que eu posso ser mais rápido que o Cloyter. Isso é o que ele enxerga. Entrou o Cloyter. Ai, a vontade de clicar a Boom Burst é gigante, mano. Mas eu não sei, viu? Realmente não sei. Mas o que é gigante, é gigante. Vou clicar. Ok. Eu consigo me dar um bom dano? A gente morre pro terreno? Ok. Mas o Cloyter, pelo menos, já foi enfraquecido. Foi enfraquecido. A gente sabe que a gente é mais rápido que esse bicho. Com esses três, pelo menos, né? Com esses três, pelo menos. 2, 9, 8. É, ou... Aqui eu posso dar Discharge, não tem muito... Muito o que pensar. Apesar que o Celebi tem Natural Cure. Isso é meio triste. Se eu tivesse o Blood Switch agora, seria maravilhoso, né? Porque eu poderia dar o... Pegou para lá, esse é bom. Leftovers? Nope. Ok. Volto pro Bronzong. Deve ter U-Turning. Mas paralisou. Um turno de terreno. Vai paralisar de novo. Perfeito. Que eu sete o Rocks de graça e acaba o terreno. Vem o U-Turning. Vamos ver quem entra. Se for o Braviary. É, o Braviary mesmo. Perfeito. Então, ainda bem que eu dei a Aerodefense. Até porque agora, com a defesa setada, o Braviary não toca direito na gente. Eu posso dar o Body Press? Meu querido, eu espero que você entenda o dano que eu estou dando em você, né? Eu não preciso nem curar. Eu não preciso nem setar de novo. Porque se ele der Roost, vai ficar super efetivo. E dobra o dano. Então, realmente não tinha por que fazer outra coisa. Agora sim. Entrou Celebi. Será que tem Shadow Ball? Não, é só Gigadrain, porra. Então, o dano aqui vai ser absurdo. E você pode até ter. Vou dar mais um aqui, só para aumentar o dano que eu estou tirando desse bicho. Você pode até dar o U-Turning, mas alguém toma. Se você está de novo é Gula, eu só estou aumentando um pouquinho mais a minha defesa para poder o dano ser maior. E você, no mínimo, te o hit KO aqui. E agora com mais três, mais quatro de defesa, acho que eu consigo aguentar até o Drapion, viu, se bobear. O Celebi já não vai aguentar muita coisa, não. Então, eu fico pela metade. O Celebi cai. Eu curo um pouco de defesa, 60% da vida e, sem entrar o Drapion, eu ataco. Porque, embora o Drapion faça super efetivo no golpe Dark... Cara... Com tudo isso de defesa, eu não acho que eu morro. Só se for o Bendy. E olhe lá. E olhe lá. Tem que entrar o Kloitzer. Acho que tem que entrar o Kloitzer. Ah, eu tenho o U-Turning no meu Talon Flame? Tenho. Acho que depois de Rasa, o U-Turning dele mata. Porque, assim, a ideia é sacar um, entrar com o Talon, dar U-Turning para poder entrar com o Flygon e garantir a kill no Drapion. Sem ele poder se setar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Acho que se entrar qualquer um dos dois neste turn, eu fico com o Bronzong. Ataco. Independente do que aconteça, o final do jogo é isso. Talon Flame. No caso, eu entre o Kloitzer. Já doi o turn e mato. Entrou o Kloitzer mesmo. Então, você é o bicho mais dispensável agora. Então, eu mato o Kloitzer. Ou me bato, também serve. Mas a ideia era sacar o Bronzong mesmo. Agora eu entro com o Talon. Que está de botas. Doi o turn. Sobrevive o Kloitzer ainda por cima. Vou ter que sacar mais alguém. Você tem mais chance de aguentar do que o Rotun, né? Vou entrar com o Silvio. Deixa o Silvio não ser sacado. A gente coopera a vida. Vou pensar que não. Vou pensar que não. Deixa eu deixar o Talon Flame cair mesmo. Apesar que é o Talon Flame mais rápido. Eu posso dar Flare Blitz, né? Eu queria que alguém caísse, mano. Para eu poder entrar com o Flago de graça. Seria o Talon mesmo. Seria o Talon Flame mesmo. Mas eu não quero sacar o Talon Flame, velho. Vamos ver se eu morro em duas. Rodou. É que eu não quero ficar com o Silvio em campo contra o Draper, tá ligado? Não quero deixar esse bicho cair de graça. Acho que o mais seguro é sacar o Talon Flame mesmo. Para poder entrar com o Flago. Dar um monte de Earthquake e acabar o jogo. Eu pensei que o U-turn do Talon Flame ia ser o bastante. Para tirar aquele tantinho do Kloitzer. Infelizmente não foi. Porque aí o jogo estaria garantido para o Flago em campo atacando o Draper. Então eu vou trocar direto para o Talon Flame. Até porque se o Kloitzer sai de campo ele cai. E o Talon Flame já ameaça também o Draper dando o Flare Blitz, né? Já ameaça. O Draper não tem jeito de se curar. A não ser que tenha um Leftovers, um Rest. O que mais? Leftovers, Rest, Black Sludge. Estou sacando o Talon Flame. Esse turno eu entro com o Flago e dou vários Earthquakes. É super efetivo já no Draper. Agora eu já pensou se o Draper está de balão, mano. Se eu estiver de balão, me lasca. Aí me lasca se eu estiver de balão. Me lasca, me lasca, me lasca. Porque, como o Flygon não tem jeito de... É, não tem, velho. Deixa o Talon Flame cair. Agora eu entro com o Flygon. O Flygon dá vários Earthquakes aqui e impede do Draper não se setar. Só não esteja no balão, pelo amor de Deus. Se eu estiver de balão, me lasca. Ai, Jesus. Que não esteja, que não esteja. Se eu estiver, me lasca. Que dá a oportunidade do Draper eu se setar. Eu sou alguns pontos mais rápido que ele. Mesmo não sendo o máximo Speed. E aí a gente consegue... Eu tenho quanto de ataque? Nada. Mas mesmo assim é super efetivo Stab, velho. Não é possível. Ele vai entrar em Rocks ainda. Pelo menos 12 ele toma. Não é possível que eu não... Com um golpe com... Vai ter 200... Vai ter 300 de poder? Vai ser 100, mais Stab, que é 50%. 150, mais dobrado, porque é super efetivo. É isso mesmo, 300, velho. 300 de poder batendo no Draper não é possível que não mate. Então aqui é a sequência de Earthquake, foi o primeiro. Falta o Draper. Entra na... Ah, não! What the fuck? Tá, eu quebro o balão. Voa aqui, hard possível. Shit, dude! What the hell? Hyper Voice. Trouxe a vida, mano! Só não tem o jeito de citar a Speed. Se tiver o jeito de citar a Speed, acabou o jogo. Acabou o jogo, mano. O Draper vai matar todo mundo. What the hell, dude! Trouxe a vida, cara! Mas ok, agora o Flyer pode entrar 70%. Mano, pelo amor de Deus. Ok. GG. Véio do céu, se ele sobreviver, se eu chorava. Vou caçar a minha zona. Ok, SP Madeão. Glastrier. Dragalge. Celeb, Duggies, Crafty e Zard. Hazards. Tox Spikes e Stealth Rock são as possibilidades, né? Stealth Rock pode estar tanto aqui quanto no Celebi. E Tox Spikes pode estar neste bicho daqui. Setup pode ser Belly Dran. Pode ser Dragon Dance ou Book Up. Pode ser Sword Dance. E pode ser Neste Plot. Ou pode ser Físico, né? Vai saber. Fora isso... Cara, se não come... Vontade de começar de Explode gritar, velho, na orelha dele. Realmente a vontade... Vou começar, vamos. Se não começar alguém forte o bastante, meu querido... Ai, mas tu aguenta. Eu sei que você aguenta. Eu sei, eu sei, eu sei que você aguenta, mano. Eu vou ir pro Tawaflame. Veio o Drain Punch. Tem a chance do Burn. Infelizmente eu não tenho tanta sorte. Vou dar U-Turn. Aí pro Silvion. Tem só o Toxic. Vou dar o Hill Bell. Entra o Dragalge. Já cura aqui o nosso Silvion. Vou para o Bronzong. Vem Flip Turn. Eu recupero um pouco de vida. Ele entra com o Charizard. Do Charizard. Dando Flamethrower. Hurricane. Ou sendo físico. Eu sou Hit Proof, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Cara, mesmo assim eu vou dar Star Proof. A gente aguenta bem. A gente já acerta os Hazards aqui. Recupera o Partido da Vida. E, além disso... O Iptalma. Mas esse bicho tá só provável que esteja. Provável, provável que esteja. Vou pro Silvion. Já mostrou ser Special. E só o Defog. Vou levantar o Wish aqui. Vamos ver o que o Charizard vai fazer. Agora ele pode dar Hurricane sem errar. Por causa que o Defog vai tirar parte da evasão. Já posso ir aqui direto pro Bronzong. Vem Sludge Wave. Ok. Vou dar aqui o Aerodefense esse turno. Quero ver pra quem ele vai. Scraft. Assim. Eu sei que o meu único jeito de curar é na base do Leftovers. Mas se eu puder me livrar do Scraft também... Já ajuda horrores, horrores, horrores. Então. Com isso em mente, eu vou continuar atacando. Entro o Charizard de novo. Já tomo um bom dano. Vou continuar atacando aqui. E assim. Já deixei dois baixos, mano. Se você cair esse turno. Ok. Se ele trocar, é dano de graça. É muito de graça. E eu vou enfraquecendo o time dele. Absurdamente. Ele vai dar... Morfet. Ok. Vou casar mais uma. Ok. Vamos jogar aí contra o... Zato, Ritmon, Topper, Canine, Dragal, Gitalon e Copa Raja. Ok. Considerando todo o time. Acho que dá pra começar com o Browser. Mas não. Não gosto de me dar ideia. Realmente não gosto tanto assim de começar com o Browser. Apesar que com o Rosso Explode. Eu... O Flygon. Tava com essa de Flygon nesse? Porque o Ritmon Top pode começar. Ele é o Ritmon Top. Technician. Technician. Vou dar só aí o Turn. E vou aqui para o Talon. E o Triple Axel. Cadê o Contato? Cadê o Burn? Sério? Nenhum? What the hell, mano? Nenhum dos Hits... Faz Contato, velho. Ok. Entra o Arcanine. A gente recupera a parte da vida. Vou tentar o Toxic. Com sucesso. Eu tenho o Hill Bell, por isso que eu não estou tão preocupado. Vou direto para o Sylveon. Em vez de dar o Turn, porque... As chances são desse Arcanine... Ser aí... Ser aí... Hum... Tem um Default que está em você. Eu sou o Heavy Slam. Ele já toma aqui... Um pouco do dano. Vou dar só o Roast, enquanto ele entra com o Talon Flame. Talon em campo. Não quero tocar o Talon Flame. Para a questão em que tipo de Talon Flame ele é... Se vai dar o Illuisp ou não. Vou para o Sylve de novo. Se eu tiver a oportunidade de dar... Vai dar Brick Words. Ok. Vou tentar aproveitar aqui... Vou primeiro levantar o Wish. Entra o Dragauge. Recupera a parte da nossa vida. Cara, eu estou quase dando Hill Bell. Eu não acho que ele ataca... Além de dar Hill Bell, eu curo o meu Sylveon. E posso entrar aqui... Posso entrar aqui... Posso... Eu acho que é o Heavy Slam. Eu tenho o Heavy Slam de novo. Ele recupera a parte da vida. O Lighter ficou aqui dessa vez. Eu ia dar o Roast, mas foi o que eu fiz da outra. Ele não quis saber. Ok. Ok, ok, ok. Talon Flame em campo. Vou para o Bronzong. Veio o Brave Bird. Toma um pouco do Recoil. E pode dar o Turning, né? Até porque ele está solto. Muita Dragauge novamente. Vou voltar aqui para o Bronzong. E neste turno... Eu queria ir para o Flygon. Eu vou para o Flygon. Ok. Conseguimos acertar a troca. Vou dar o Roast dessa vez. Ele não ficou da outra, mano. Vou dar o Roast. Vou dar o Roast. Eu ia dar o Freak, mano. Não vai ficar. Não vai, não vai, não vai. Tem dois voadores, velho. Não, Roast. Ok. Recuperamos o Flygon. Recuperamos o Flygon aqui. Vou dar mais um. Tem só o Brave Bird. Ele toma aqui o Rock Helmet. E o Recoil. Falta ainda golpes nesse bicho. Eu não faço ideia do que ele vai querer fazer. Mas pelo jeito é bastante defensivo. Pelo jeito. Vou para o Talon. Vamos ver. E só o Turn. Dessa vez. Nossa, ele ia tomar mais Rock Helmet. Não entendi. Aí vamos ver o que ele entra. Se entra o Kuproja, eu ataco. Mano, entrou o Dragalge aqui. O Dragalge em campo. Passar o U-Turn aqui. Dá um tip nesse bicho. Vou para o Bronzong. Veio o Draco Mitter. Specs mais que tudo. Essa porra. Specs, specs, specs. Dá outra vez. Dá outra vez. Cara, vou pôr o Explaut. Trouxe o Arcanine. Mas já deu para ver que vai doer bastante os golpes desse bicho. Então é bom devolver na mesma moeda, né? Então vamos nessa. Arcanine toma um bom dano. Dá o Toxic. Já descobrimos que somos mais rápidos. E vai tomar outro. Já era o Arcanine. Menos um bicho defensivo. Entra o Hitmon top. Deve ser com bastante speed, mano. Deve ter bastante speed nessa porra. Faz contato, pelo amor de Deus, mano. Fake Out. Sem Burn. Vou dar Roost. Recuperar meu Talon Flame. Veio o Copper Raja. E vai ser, velho. Flare Blitz. Não estou nem aí. Já encheu o saco já o Copper Raja. Veio o Stalk Rocks. Eu posso tirar na base do Defog, então eu não estou tão preocupado assim. Vou dar só o U-Turn aqui. Protetura Gauge. Vou entrar aqui com o Flygon. Se ficar, morre. Ele vai ficar. Está nem aí. Vai derrubar o Draco Mitter. O Flygon está no chão. Mas... Posso entrar com você e pegar mais uma kill, praticamente. Então, choose your destiny. Choose, choose, choose. Vai ser o Copper Raja no saque. Entra o Ritmo Top mais uma vez. Mais uma vez vamos para o Talon Flame. Mais uma vez venho ficar. Finalmente, né? Aleluia. Vou dar o U-Turn. Ah, ficou safado. Ok, vou aproveitar então para o Sylveon. O Triple X não tira absolutamente nada. Já sabemos que o Dragalge está preso, né? Pelo dano que ele está dando. Vamos levantar o Wish aqui. Através do Wish Eu tanto curo qualquer um dos meus Polks E se entrar o Dragalge Que é um dos bichos que está ameaçando agora o meu time Vou aproveitar para dar Hill Bell Curar já o meu bicho Que estava aí com o Poison Vou levantar outro Wish Se ele der Teleport, eu dou Teleport Meio Feature Sight O Heart para o Bronzong Meio Tóxico, perfeito Cara, eu não vejo necessidade para não dar o Aerodefense aqui Tá com o Burn Você só tem 6 packs Seu golpe mais poderoso é o Draco Estou 100% da minha vida Dois Dracos não me mata Não sei que um deles dê crítico E com o Aerodefense levantado Eu ameaço já o Talon Flame de volta também Pode nem tentar se curar Se ele tentar se curar ele morre para o Body Press Apesar que se entrar o Talon Dou mais um Aerodefense Se necessário Para garantir que eu vou tocar o menos possível no Talon Flame Apesar que o Sike faz o mesmo trabalho Faz exatamente o mesmo trabalho De não tocar o Talon Flame O problema é que eu bato só com 194 de Space Attack O Sike é bom porque toca nesse e nesse Se for para enfrentar o Zato Que recupera a parte da vida Tem mais um U-Turn Deu forfeit é GG Assumiu a derrota Mano, o Bronzog era defesa e monstruoso aqui embaixo Tá maluco, tá maluco Pra ser o fim aí do episódio O Explode não tem entrada Mas ele ameaça muito forte os pokémons adversários Rotui infelizmente não fez muita coisa Talon ajudou um pouco O Bronzog ajudou horrores Silver e Flag do suporte ajudam bastante Mas o Explode gritando E o Bronzog foram realmente estrelas aí do time E o pessoal Se vocês gostaram aí do episódio de hoje Já deixa aquele like embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Virem mesmo no canal Caso tenha Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com seus amiguinhos E lembre-se para não perder nenhum conteúdo Fiquem de olho no outubarão